Da janela vez o mar Se vai, feito de asas e de gente Que se entrega cá, cantar uma só voz Sabes que vou chegar de braços abertos 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 É a mais recente aquisição do empresário Carlos Matos um avião que veio diretamente dos Estados Unidos para integrar a coleção do presidente do Grupo Saint-Germain, um projeto de à longa data finalmente concretizado. E a mais recente de todos os Estados Unidos. Inicialmente ele foi do exército americano, dois anos depois teve um acidente, passou à marinha americana, deixou de voar há cerca de 40 anos e foi recuperado há 3 anos atrás. E foi recuperado exatamente com as cores que tinha antigamente e está com as cores da base naval de Lamour, tal e qual como era há 50 anos atrás. Nova Iorque, sobrevoámos o Canadá, fomos até o norte do Canadá, atravessámos para a Grunlândia, cruzámos a Grunlândia, chegámos à Islândia, atravessámos a Islândia, norte da Escócia, toda a Inglaterra e norte de França. Isto foi para nós todos, foi uma aventura muito grande, foi inédito, nós nunca tínhamos feito nada parecido, somos pilotos comerciais, não somos pilotos de aviões deste calibre. O avião foi comprado com a intenção de servir para batizar e fazer batelhos de arco, de velha, como é que chamam a palavra? O avião foi comprado para as crianças descapadas, para as crianças descapadas e a prioridade é essa. A seguir, eu faço coleção, gosto de aviões, gosto de carros, gosto de coisas antigas e faço parte de um projeto que eu tinha há muitos anos e arranjei uns amigos, os comandantes da TAP, que foram descobrir este avião na América e acabaram de chegar agora. Tivemos paisagens inesquecíveis e foi de facto uma surpresa muito agradável. Portanto, a nível de meteorologia também, foi sempre tudo bem, nunca tivemos assim grandes... Vocês arrasavam-se, não? Sim. Portanto, é sempre um avanço de um estomante da TAP? São dois. Pode ser só um, mas no caso nós optámos por trazer dois e o outro vinha a dar suporte cá atrás com a informação de... O avião se mantém em rua sem ser de agosto de si? Como está? Seis horas. Seis horas. Seis. O estombeleve, etc. Não, nós escolhamos mesmo o peso máximo. É tudo, tentamos levar o menos de carga possível para poder meter combustível. Quando nós passámos sobre Nova Iorque, sobrevolámos o Canadá, fomos até o norte do Canadá, atravessámos para a Grunlândia, cruzámos a Grunlândia, chegámos à Islândia, atravessámos a Islândia, norte da Escócia, toda a Inglaterra. Nós tivemos dez paragens, fizemos ao todo cerca de 10 mil quilómetros e teve quase 14 dias este avião. 15 dias. Gosto da história, este faz parte da história da aviação de 1945. Eu vejo que o tempo passa muito depressa e que é bom termos uma violência ao pé dos mais modernos.